Música Um dos principais assuntos de hoje da terceira conferência global sobre o trabalho infantil é a educação. Agora, por exemplo, está acontecendo um seminário sobre os modelos educacionais. Um dos pontos de debate é o papel dos professores, dos monitores na erradicação do trabalho infantil. Nesse ponto, o Brasil tem o que contribuir para essa discussão. É o projeto, é o programa Mais Educação, que amplia a jornada escolar para tempo integral. Até o momento, 49 mil escolas da rede pública aderiram ao programa e a meta é que até 2014, 60 mil colégios públicos participem do Mais Educação. A maioria dos estudantes é formada por beneficiários do Bolsa Família e a ideia é de que os estudantes passem mais tempo nas escolas e assim haja menos possibilidade para o trabalho infantil. A conferência global sobre o trabalho infantil vai até amanhã, dia 10. Os debates continuam sobre vários temas, como trabalho infantil e agricultura, em ambiente doméstico, mas os representantes estão discutindo e trocando experiências. O Brasil está ensinando as experiências que tem aqui e aprendendo também com as experiências que vêm do exterior. Isabela Azevedo, direto da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. O Brasil está ensinando as experiências que são aplicadas de serviços. O Brasil está ensinando a jornada direção. O Brasil está ensinando o balão a galera e... O Brasil está ensinando o trabalho infantil, o Brasil está ensinando produtos para o trabalho infantil, E aí mesmo que高a, então, vocês olham as experiências,